Música Monstro furioso, com sangue no olho Pra quem gosta de paga, olha nós dando um troco Leilando chute e soco, trancado no calabouço Agora corre, corre que os monstros andam assustos Agora corre, é seu pescoço pendurado só pelo couro Nós trema pra crescer e monstres sem ficar ouro Monstro furioso, brincado sem ilusão Se gasto tudo com puta e não sobra pros bujão Dieta e malhação, não é só isso que a gente faz Mas não pago de socha com esses olhos do Paraguai Nós quer resultado, mas também não somos bobos Pra ficar com o braço grande e inchado, mas cheio de caro Só se bota pra fuder e os rei te coça o dedo Só faz tudo errado e te falo que é isso mesmo Eu cresço na guerra e meio a carne e piscina A boba por aqui é pior que a de Hiroshima Faço minha parte pro meu shape ficar de cima A dor do meu treino eu desconto tudo nas rimas Não quero sua mina porque já tenho a minha Mexeu cru, ela subiu, nem viu, já sumi na nefrina Eu sou um monstro, sanguinário, ardendo e fúria Monstro, e o pesadelo continua Monstro lag, na rua e na viela escura Monstro furioso, matador de filhos da fúria Eu sou um monstro, sanguinário, ardendo e fúria Monstro, e o pesadelo continua Monstro lag, na rua e na viela escura Monstro furioso, matador de filhos da fúria Eu mate o filho da fúria que vem pra desmerecer Cansei de mandar recado, eu faço, sente pra ver Não tente viver minha vida, conquiste seu próprio espaço Pra tentar seu JP, primeiro vai perder o cabalho Eu não injeto essas bostas, se pá, eu não sou maluco Sem esses olhos no braço, eu sou maior e tu fica puro Eu não te escuto, eu nunca serei altruísta Não ligo pra opinião, que se foda eu sou egoísta O sangue já tá perdendo igual a jornalha do capeta Eu não busco confusão, mas também não fujo de treta Então respeita, e comito a mina melhor Porque ela não sai do meu pé, eu sou o homem da mulher só Monstro furioso, nadido nervoso, então se liga só Falar do meu som é fácil, quero ver fazer melhor Não faço a missus por fama, minha mentira me difama Mas não quero rapariga deitada na minha cama Mas pelo amor neguim, nem Jesus Cristo agradou Enfim é o certo, eu sou correto Eu vim, foi pra meter o terror Eu sou nervoso, e não mudo minha conduta Eu sou um monstro furioso, tu é filho da cura Eu sou um monstro, sanguinário ardendo em fúria Monstro, e o pesadelo continua Monstro naguim, na rua e na viela escura Monstro furioso, matador de filhos da cura Eu sou um monstro, sanguinário ardendo em fúria Monstro, e o pesadelo continua Monstro naguim, na rua e na viela escura Monstro furioso, matador de filhos da puta